Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Você sabia que a fêmea do homo sapiens, a mulher, é a única mamífera que tem desejo sexual, que copula, pratica a cópula sem estar no cio? A mulher, ela não precisa estar ovulando para ter desejo sexual e praticar sexo. Por que isso? Isso é importante para a nossa espécie, porque como o nosso bebê do homo sapiens sapiens, os nossos bebês, eles nascem, eles dependem do pai e da mãe ainda por até uns 6 anos de idade, mais ou menos, até eles serem capazes de serem autônomos, senão eles não sobrevivem. Então era muito importante para a mulher ela manter o macho perto, para o macho como provedor, o macho como protetor, o macho como caçador, coletor, para que ela pudesse criar o filho do casal, para manter a espécie. Então, para ela prender o macho, a seleção natural foi separando as fêmeas que tinham desejo sexual, que praticavam sexo, sem ter necessariamente com fins reprodutivos, sem estarem ovulando, sem estarem com o objetivo de procriar. Então, por isso, a única fêmea que transa sem fins obrigatoriamente reprodutivos é a mulher. E aí é muito interessante, porque essa discussão do feminismo, porque na origem da nossa espécie, o macho, ele tem esse papel no casal de ser o provedor, o protetor, que enquanto a fêmea cuida, não só da abamentação, ela cuida do rebento, até que ele possa ser autônomo, até que ele possa ter uma idade em que ele possa se virar sozinho, que naquela época era mais ou menos 5, 6 anos de idade. E outra coisa curiosa é que na nossa espécie, diferente, por exemplo, de outros, do chimpanzé, do gorila, por exemplo, as fêmeas, por exemplo, nos macacos, nos chimpanzés, nos gorilas, as fêmeas morrem logo depois da menopausa. Logo que elas perdem a capacidade de procriar, logo depois elas vêm a falecer. Na espécie humana, a mulher, mesmo depois da menopausa, ela ainda vive muitos anos. Por que isso? Porque na falta da mãe, a avó era capaz de completar a criação da criança, até que a criança fosse autônoma e garantia, sim, a sobrevivência da espécie. A proteção da natureza. Então, Arthur, é uma mistura de biologia com, digamos assim, com cultura, né? De biologia, com antropologia, com sociologia, e assim você vai construindo a humanidade. Sabe o que eu estava vendo? Não sei se tu viu na Netflix, tem um documentário de um cara que ele vira amigo de um polvo, de uma polva, no caso. Não sei se tu viu isso. Ah, eu vi um trechinho, eu quero ver. Minha mulher viu, mas eu não... É foda. É do caralho. E aí, acontece que a polva, né? Vou chamar assim, não sei se existe a polva, se o feminino de polvo é a polva, não sei. Mas é um polvo fêmea. E aí ela engravida lá no final do documentário. E o que acontece quando o polvo, quando ele engravida, ele calcula exatamente quando que os ovos vão... Os bichinhos vão nascer dos ovos para ele morrer ao mesmo tempo. Ele morre e os ovos eclodem ao mesmo tempo. E aí ele se joga no meio do mar lá, o tubarão vem e come. Então ele se mata para os filhos nascerem. A diferença... É um outro... É curioso, né? Porque, digamos assim, entre aspas, é um outro sentido de moral, né? É, é verdade. É um altruísmo biológico. Da mesma maneira, por exemplo, que quando na China, até pouco tempo atrás, você só podia ter um filho. Se fosse uma menina, geralmente o casal ou matava ou dava para a adoção, se desfazia. Por quê? Porque na cultura chinesa, quem cuida dos filhos, dos pais na velhice, é o filho homem. Então, se eles só podiam ter um filho e se fosse uma filha mulher, eles sabiam que quando eles ficassem velhos, não ia ter quem cuidasse deles. Porque na China não tem aposentadoria, não tem INSS, não tem esse negócio todo. E não existe a noção de que a mulher também pode trabalhar tanto quanto um homem. É uma outra cultura, é completamente diferente da nossa. Então, para lá, do ponto de vista, digamos assim, moral, ético, não era uma coisa inaceitável o infanticídio na medida. Entendeu? Por exemplo, ontem eu fui dar entrevista aí para uns caras, interessante, eu estava falando, pô, as pessoas têm uma noção da China absolutamente equivocada. Primeiro, a China é um país atrasado, que agora evoluiu muito, né? Para começar o seguinte, a China, quando nós estávamos ainda catando coquinho, matando tigre de dente de sabre para comer, andávamos nus em bando, a China já tinha uma burocracia. A China é uma civilização que tem 5 mil anos. Os chineses, eu vou dar só 3 coisas que os chineses inventaram, só 3, porque tem mais. Mas eles inventaram o papel, inventaram a pólvora, inventaram a bússola. Então, dizer que o chinês é atrasado, o chinês é atrasado em picas. É uma civilização importantíssima, que tem, na verdade, todo um arcabouço cultural. A China não é comunista, jamais foi, nunca será. A China sempre foi confucionista. A ideia de organização social da China, ela se baseia na filosofia do Confúcio. Que é qual? Cara, aí ele escreveu, agora ele tem um livro milenário. O fato é que a China, por exemplo, criou uma escola de burocracia, que tem mais de mil anos, que todo mundo, é uma outra organização social. Mas no confucionismo tem uma coisa assim, mesmo que você saiba que você não vai conseguir, você ousa fazer. A China, o nome da China, quer dizer o Império do Centro. A China, são várias etnias. A principal é a Han, etnia Han. Para a China, nós somos bárbaros. Quem somos nós? Os não chineses. Eles são bárbaros, nós somos bárbaros, não no termo, nós somos primitivos. Nós somos bárbaros, nós somos não chineses. Os gregos, os romanos diziam que eram bárbaros, aqueles que não eram nem gregos nem romanos, eram bárbaros. Porque falavam uma outra língua, não é que eles fossem, era uma outra coisa. A China, ela está importando, para a China o que interessa é a China. A China não quer dominar o mundo, não passa isso na cabeça deles. É diferente você entender uma cultura diferente da sua, a gente querer entender uma outra cultura com os parâmetros e os olhos da nossa própria cultura. É muito difícil. Existe essa confusão e existe uma tese conspiracionista por trás da China, de que eles vão dominar, que eles estão fazendo a vacina, que o comunismo está chegando. É por isso que... Primeiro, eles não são comunistas. Quando eu fui na China, eu juro, Petri, eu nunca vi tanta Lamborghini, eu nunca vi tanto Bentley, eu nunca vi tanto Rolls Royce na minha vida. Se aquilo lá é comunismo, cara, então eu não sei o que... Que ano foi isso que tu foi lá? Foi em 2010, a última vez que eu estive na China. Eu lembro que existia um papo também que eles estavam se abrindo para o capitalismo. Isso é muito moderno. Essa tese também não faz sentido? A China é o que chamam de capitalismo de Estado. É o capitalismo de Estado. Ou seja, a economia é capitalista, mas o Estado é socialista. O aparelho de Estado é socialista. Mas isso existia antes do Mao Tse Tung. Isso existia antes da China comunista. O aparelho de Estado chinês, ele é muito sofisticado e muito antigo. A burocracia chinesa é uma coisa que tem 5 mil anos já. Eles têm uma escola de burocracia que é muito foda de entrar. Tem nego que estuda anos e anos e anos para poder entrar nessa escola de burocracia. Você tem que ter uma formação filha da puta de filosofia, de história, de matemática. Você tem um exame anual. E se você entra para essa escola de burocracia, você vira um burocrata do Estado. É tipo uma faculdade para ser funcionário público. É uma faculdade. Mas não funcionário público na concepção brasileira de funcionário público. Porque lá o funcionário público, primeiro, ele é do Estado. Ele não é do governo. O governo ele passa. O Estado fica. Entendi. Então ele é um funcionário do Estado. Os governos mudam. Ele é um funcionário do Estado. Ele trata do aparelho de Estado. E ali ele é, digamos assim, é a elite. É a nata da sociedade chinesa. Entendeu? E ele pode ou não ser do Partido Comunista Chinês. Normalmente até são. Mas, cara, é muito diferente. Da mesma maneira, se você for estudar as sociedades árabes e muçulmanas, cara, é um troço doido. Não é maluco. É porque os paradoxos são maiores ainda. Porque os caras são totalmente fundamentalistas. São totalmente retrógrados. Mas usam aparelho de celular. Sim. Sim. Existe essa contradição. Os nossos olhos, pelo menos. Total. Não. Não. E eles tratam mulher, por exemplo. As nossas feministas precisavam fazer um estágio num país árabe e muçulmano para ver como é que a mulher é maltratada. É. Existe um. É. É.